O desfile em Apudi vai acontecer a partir das 5 horas da tarde. O repórter Derlândio Jackson tem mais detalhes. Neste 7 de setembro, dia em que o Brasil comemora sua independência, Apudi vai realizar mais uma vez o tradicional desfile cívico. Nós estamos aqui no centro da cidade, vamos conversar com o Elmo Torres, ele que é o secretário de Educação e também Cultura do município, e vai falar um pouco com a gente a respeito do evento. Elmo, quais são os últimos preparativos? Já está tudo pronto para o desfile que acontece logo mais à tarde? Isso mesmo, Derlândio. O desfile está marcado para as 17 horas, e este ano a gente tem um diferencial em relação aos demais anos, estávamos parados por dois anos, estamos retornando, e ele vai abrir exatamente a nossa semana da leitura, que já foi iniciada aqui de forma interna na biblioteca e se estende até na sexta-feira. Então o desfile sairá às 17 horas da Rua Margarida de Freitas, vai dar um retorno aqui nas principais ruas de Apudi e voltar aqui para o centro da cidade. A gente consegue perceber também que além do desfile, junto com a semana, existem aqui algumas barraquinhas que já estão sendo montadas, essas barracas fazem parte também dessa semana? Isso, a barraca é um aditivo da Secretaria de Assistência Social, que sempre que a gente tem um evento ligado à educação, ou ligado a qualquer outra secretaria, as barracas e os artesãos vêm vender o seu produto aqui para a gente. Em média, quantas escolas vão participar? São todos os municípios, escolas estaduais, entidades também? Isso, o convite foi estendido a todas as escolas municipais, estaduais e filantrópicas e privadas. Nós temos mais de 30 pilotões, né? E na verdade o desfile é cívico, militar, porém também é um cortejo da semana da leitura. Vamos aproveitar e convidar, né? Para quem está nos assistindo agora, vir também acompanhar o desfile, seja aqui já esperando o final dele, né? Ou então, nas calçadas, muita gente fica aproveitando para ver, né? A passagem nas calçadas, nas ruas. Isso, na verdade o cortejo vai sair, o desfile vai sair da Margarida de Freita, entra na de Ser Rosado, sobe na Pátria João da Alcunha até a altura da Adrião Bezerra. A Adrião Bezerra já desce na Benjamin Constant, o padre Benedito Alves pega um pouquinho da BR e desce na São João Batista aqui, encerrando aqui no ar da igreja. Então, as famílias podem esperar nas calçadas que vai ser um desfile belíssimo. Muito bem, então, nós iremos mais uma vez acompanhar o desfile, desfile esse que está voltando depois de dois anos, né? Teve a pandemia, o último desfile que aconteceu foi no ano de 2019 e agora 2022, voltando ao tradicional desfile cívico aqui na cidade de Apodi. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto